Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai falar sobre como desenvolver a empatia na sala de aula, tanto dos alunos uns pelos outros, quanto sua em relação a eles, deles em relação a você também, como professor. O que é empatia? É uma palavra muito batida, a gente está vendo aí todo mundo falar de empatia, empatia, como sendo a capacidade de se colocar no lugar do outro, quando na verdade ela não é exatamente isso, ela é a capacidade de ouvir o outro e entender qual é o lugar dele. Nós nunca vamos estar no lugar do outro, é fato, por mais que a mesma situação aconteça para mim, para você, nós temos vivências diferentes, nós temos sentimentos diferentes, nós temos tempos de entender aquilo diferente, nós temos níveis de maturidade diferentes, histórias de vida diferentes, que nunca vai ser, né? Então essa coisa de se colocar no lugar do outro é uma falácia, e em muitas situações é até mesmo desrespeitoso. Vamos pensar assim, né? Num momento em que alguém vem e te conta de que sofreu um acidente de avião, que ela sobreviveu, que ela caiu na mata, enfim, que ela teve que lutar pela vida, e você, ai, eu me coloquei no seu lugar, você não consegue se colocar, você consegue chegar perto, né? Mas quando você ouve e acolhe aquilo que aquela outra pessoa está dizendo, isso é empatia, né? A gente é treinado, e eu sempre falo isso para os alunos quando eu falo de comunicação, a gente é treinado para responder as pessoas. Então quando alguém diz alguma coisa, pá! E a conversa, ela se torna um momento onde eu fico quietinho, esperando somente o outro falar, ou é um momento onde eu estou de fato prestando atenção no que ele está dizendo? A gente chama muita atenção dos alunos, falando para eles, ó, você não está prestando atenção no que eu estou falando, para de conversar, mas será que só parar de conversar é suficiente? Uma coisa que me irrita muito é quando eles vão apresentar trabalho em grupo, e ai um grupo está apresentando e o outro está combinando o que é que vai falar. Ou está em silêncio, mas está assim, trocando olhares, sabe? Então eu já combinei com eles dessa empatia por a hora que o colega, isso não é só respeito, é empatia. Quando eu estou lá, o que eu quero? Quero que respeitem, mas não estou respeitando só porque quando eu estiver lá eu quero que me respeitem. Eu estou respeitando porque ele é meu colega, porque eu gosto dele, porque eu estou aqui, eu gosto do conhecimento. Ai, mas isso não acontece nos meus alunos. Mas será que a gente já tentou mudar esse caminho? Todas as vezes, agora eu adotei um sistema, né? Todas as vezes que eu vejo que a situação está muito ó naquele dia, eu ponho uma frase de meditação na sala. Por exemplo, eu sou responsável pelos meus atos. Então isso parece bobo, mas faz diferença. Então quando eu coloco lá, olhar para o outro enquanto ele fala, essa é a nossa missão, quer dizer que, peraí, estou olhando para ele, quando eu olho para o outro eu começo a captar se ele está nervoso, eu começo a captar se ele está feliz em estar ali falando e aí eu entendo quem gosta, quem não gosta. E muitas vezes nós passamos despercebidos também com isso. A gente não percebe neles e não permite que eles percebam em nós e nem no colega porque é tudo muito rápido. Eu sei que é tudo muito rápido. A gente vive nessa coisa. Mas será que em alguns momentos, pelo menos, não dá para a gente quebrar isso? Porque a gente está vendo que está todo mundo enlouquecido. E como quebrar isso? Como quebrar esse ciclo dessa... Eu só espero a minha vez de falar. A gente fala para eles, levanta a mão e espera a vez de falar. Eu comecei a trocar isso. Eu falo, levanta a mão e olha para o seu colega que está falando. Porque agora é a vez dele e nós vamos ouvir o que ele está dizendo. Vocês percebem que muda a conotação? De simplesmente espera a sua vez de falar para... Espera a sua vez de falar porque tem alguém dizendo alguma coisa. Dizer algo é muito forte. Então a gente precisa... Eu como professora de português, né gente? A comunicação, as palavras para mim, elas são muito fortes. E deveriam ser para todo mundo. Porque é assim que a gente se coloca no mundo. Então vamos começar a prestar atenção em como a gente está ensinando que eles olhem o trabalho em grupo do outro. Como que a gente está ensinando para eles que eles olham a nossa fala? Eu sempre peço assim, falo assim, gente, olha, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Eu tenho uma coisa importante para pedir para vocês. Vocês percebem que quando eu coloco a palavra importante, quer dizer que eu estou deixando que eles sintam, que eles entendam o peso que aquilo tem para mim? Primeira vez não deu certo. Segunda não deu certo. Décima não deu certo. Na septuagésima, sei lá o quê, foi. Não dá certo todo dia. Tem dia que a gente está mais distante. Eles estão mais distantes. Tem dia que a gente não está com muita paciência para ser empata. Mas desenvolver isso é muito importante. Outra coisa que eu comecei a perceber também. A gente sabe que nessa idade 12, 13, 14, 15, enfim, eles passam mal sempre. Às vezes é para fugir de um trabalho, às vezes realmente está passando mal, às vezes está passando mal de nervoso porque tem um trabalho, não fez, enfim. E quando a gente desenvolve a empatia, a gente para de julgar. E o julgamento ele faz muito mal, não só para quem recebe, quanto para quem faz. E para a gente que está no ambiente escolar, se a gente julgar o tempo todo, a gente fica maluco. Porque são muitas situações. É o tempo todo. Ai, professora, eu não trouxe trabalho. Professora, eu não trouxe caderno. Professora, eu não trouxe não sei o quê. Professora, ele me bateu. Professora, ele me mostrou a língua para mim. Professora, ele está me olhando. Professora, ele não sei o quê. Se a gente ficar o tempo todo, que menino chato, que menino reclamão, que menino não sei o quê, que menino não sei o quê, a gente não dá conta. Nosso cérebro fica esgotado de tanto julgamento. Vocês percebem que no final do dia vocês saem cansados, parece que a gente está sujo. Eu sinto isso muitas vezes. Porque não adianta, né, gente? Não consigo seguir tudo isso todo dia. Eu sou humana também. E estou partilhando isso com vocês porque são conquistas que eu tenho tido, mas que eu também acho que é possível para todo mundo. Só que é um treino e é difícil, é difícil. Mas daí eu mudei uma postura, por exemplo, quando eles vêm falar. E aí eu pergunto assim. Aí eles falam, professora, eu estou passando mal. A primeira coisa que eu perguntei é, o que você está sentindo? Ah, isso, isso, isso e aquilo. E aí eu pergunto, como é que eu posso te ajudar? Por quê? Eu tinha muita mania de falar, então vai lá para não sei aonde, vai para a coordenação, vai para a orientação, faz isso, faz aquilo. E às vezes nem era isso que a criança queria. Então eu já recebi respostas assim. Ah, eu quero ligar para a minha mãe. Ah, então você precisa ir lá na orientação. Professora, eu não sei. Vocês percebem que às vezes você manda ele lá para a orientação, ele nem sabe o que ele vai falar, ele nem sabe o que ele vai fazer. O óbvio, e eu acho que isso, a empatia também ajuda a gente a entender, o óbvio, ele não é o óbvio para todo mundo. Por mais que ele pareça o óbvio. Então, às vezes, se eu penso que a pessoa tem que... Aí, outro julgamento, se ela tem que saber aquilo, quer dizer que eu estou me afastando dela, porque eu me considero um ser privilegiado que sabe daquilo. Às vezes, ela está em uma condição que ela não consegue saber aquilo. Ela está muito nervosa, a gente começa a lidar melhor com o choro, começa a lidar melhor com até mesmo os empapéres que a gente escuta. Porque a gente começa a escutar de uma outra forma. É claro que é difícil, gente. Eu não me tornei nenhuma professora Helena, não. Vocês podem ter certeza disso. Mas, a gente já começa a caminhar de uma outra forma que deixa a gente menos estressado, menos com raiva, porque daí a gente fica assim, Ah, ele não gosta de mim. Ah lá, quer ver? Ah, não sei o quê. A gente está buscando aprovação o tempo todo. Mas será que é isso que as pessoas estão dando para a gente o tempo todo? Tem hora que elas estão oferecendo a dor, o sofrimento, o nervosismo, a ansiedade. E uma coisa importante é, ter empatia não é aceitar que eles façam tudo o que eles querem. Porque não pode, não dá. Ter empatia, acolher, ouvir, é muito no sentido de, Hum, o que você quer fazer? Ah, eu quero tomar um remédio e sarar agora. Olha, meu querido, eu super entendo que você queira isso. Mas eu não consigo te oferecer. Mas eu posso te oferecer. Para você sentar aqui, tomar um chá, né? Eles adoram, tudo cura com chá. Para você sentar, tomar um chá, se acalmar, tudo bem para você? E assim a gente desenvolve uma comunicação real, uma conexão real. Porque a gente está desconectado o tempo todo das pessoas. E a gente como profissional da linguagem, eu acho que tem que reconectar a linguagem, reconectar as pessoas, olhar de novo para o outro e tentar entender o que ele está dizendo. De fato dizendo. E não só o que ele está falando, quais são as palavras que ele está largando por aí. Então a empatia, ela não é nada de passar a mão na cabeça do seu aluno, né? Muita gente acha que, ah lá, lá vem mais um modismo. Não tem nada a ver com modismo. Tem a ver com ouvir, escuta, atenta. Escutar não quer dizer atender todos os pedidos. Escutar quer dizer, eu vou te ouvir. Não sei o que vai acontecer depois. Se eu vou, ah, mas se eu ouvir isso, o que pode me acontecer? Nada. Você só ouviu. E é aí que a gente muitas vezes erra, que a gente quer emitir julgamento sobre tudo. Ah, eles falam, não sei o que, que reclamam disso, reclamam daquilo, eles reclamam de tudo. A gente também reclama. E eu só fico assim, nossa, mas que gente reclamou, né? Que não sei o que. Ou se eles reclamam lá do professor que acabou de sair, e eu pego aquilo pra mim e falo, hum, ah lá, esse professor também, ah lá, os alunos falaram isso, falaram aquilo. Mas se eu tenho empatia, eu começo a entender o lado do professor, o deles, sem emitir o julgamento. Ou às vezes eu não preciso entender o lado de ninguém. Simplesmente consigo ouvir, filtrar e pronto, acabou. Então, acolher, trazer pra si, e não no sentido de ficar atendendo tudo que as pessoas querem. Não dá pra ser assim, não pode ser assim, né? A educação também pressupõe desagradar, não tem jeito. E a gente não tem que se sentir mal por isso. A gente tá ajudando as pessoas a fazerem melhores escolhas, na maior parte do tempo. Então, consiste também em ouvi-los. Quais são as escolhas que eles gostariam de fazer? Quais são as possibilidades que a gente tem? Muitas vezes a empatia vai ser dizer, olha, você tá passando mal? Você quer ir na coordenação, ligar? Você quer sentar aqui e tomar um chá? Vocês entendem que eu tô oferecendo opções pra essa criança? Eu não tô dizendo, ah, tá, pronto, vai lá. Né? É respeitar também o tempo. Eu sei que não dá pra fazer isso o tempo todo, eu sei que é difícil, cansa, tem muito aluno, eu também tenho muito aluno, eu também canso. E eu também não consigo fazer todos os dias. E aí a gente tem empatia com a gente mesmo. É a gente olhar pra gente naquele dia e pensar, sem julgamentos, o que é que eu consegui fazer hoje? O que é que eu me frustrei porque eu gostaria de ter feito? Como que eu tô me sentindo? Acolho isso, amanhã é outro dia. Vamos lá. Né? Então é muito importante a gente buscar esse desenvolvimento, dessa empatia. É uma das habilidades socioemocionais que a BNCC propõe, mas deveria ser algo que a gente desenvolve na nossa vida. E ter isso em sala de aula ajuda a ter gerenciamento de sala de aula. Porque eu acho que vocês percebem também, quanto mais uriçado a gente tá que nem um gato, um gato em cima deles, pior a situação fica. E é muito interessante que eles começam a entender também que você não tá levando mais nada pro lado pessoal. Se você não leva pro lado pessoal, quer dizer que nada te atinge. Então quer dizer que não adianta ficar falando, ai, a professora é chata, ai, a professora não sei o que. Whatever. Pra você não faz diferença. Vocês entendem? É claro que às vezes a gente se magoa com isso, a gente se entristece, nós somos humanos. Mas quanto mais a gente treina o nosso ouvido pra ouvir aquilo sem julgamentos, mais a gente se preserva. E mais em paz a gente vive. Porque a gente sabe que dentro de sala de aula não é fácil. Cada dia mais nos apertam. E a empatia, ela vem como um caminho possível pra gente mesmo. Pra gente lidar com a gente, lidar com o outro, pra ensiná-los a lidar com o outro, com a gente mesmo, sempre tem um jeito. Às vezes é mais difícil. Às vezes é demorar mais. Vai exigir mais de você. Que você pense mais, repense mais as suas atitudes, vai exigir deles. Mas é uma decisão que a gente toma. E é firmeza. A empatia também é firmeza. A empatia não é essa coisa de ai, tudo bem, faça o que você quer. Certo? Eu entendo que agora você gostaria de fazer isso e eu também. Puxa, seria maravilhoso. Porém, por esses, esses, esses motivos não vai ser possível. Então abrindo diálogos, abrindo possibilidades, a gente melhora a nossa qualidade de vida, a gente melhora a nossa qualidade de aula, a gente melhora o nosso gerenciamento de sala. Certo? Então essas dicas são pra que você fique mais feliz, mais tranquilo, pra que você se conecte verdadeiramente com as pessoas. Não é um papo furado, é de verdade, é sério. A gente tá vendo grandes especialistas falando disso. Então busque isso na sua sala de aula. Isso é muito importante. Beleza? E ai, se você quiser também partilhar aqui algum caso onde você sentiu essa empatia, essa falta dessa empatia, nós estamos aqui também de coração aberto, sem julgamentos, por favor, pra ouvir as pessoas. Então desejo que você tenha um recomeço, que você volte pra essas, pra esse segundo semestre com bastante força, renovado, que a empatia esteja presente na sua sala de aula. Se esse conteúdo te ajudou, acalmou seu coração, te deixou um pouco mais confiante, deixa aqui o seu like, o seu comentário, divide o vídeo com os colegas e você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!